Olá pessoal, eu sou o Alexandre Scúcio e esse é mais um programa da TV Mundo Geo com os destaques da semana. É isso aí Alexandre, eu sou o Eduardo Freitas, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui embaixo e se você gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha. E acabou de terminar a semana de webinários Mundo Geo que teve nada menos do que 7.125 inscritos. O seminário de hoje foi sobre o sistema EUMETCAST de imagens de satélites meteorológicos e contou também com o sorteio de um navegador GPS, dois livros e algumas assinaturas da revista Mundo Geo. No webinário de quinta-feira o tema foi o geoprocessamento avançado com o GVSIG. Os palestrantes estavam na Espanha e mostraram as ferramentas de geoprocessamento para análise raster e vetorial utilizando o GVSIG Desktop. E na quarta-feira a MapLink trouxe o tema Big Data para análises de trânsito. Mesmo sendo um tema novo para o nosso setor de geotecnologia, o webinário contou com quase 700 participantes. Os webinários de segunda e terça-feira foram os que tiveram o maior número de participantes e coincidentemente eles tiveram praticamente a mesma quantidade de pessoas, próximo de 970. Na terça-feira o tema foi o Gizmóvel em parceria com a Leica e na segunda-feira o tema foi monitoramento com imagens de satélite em parceria com a Astro. E os materiais apresentados nos webinários, tanto o PDF quanto o vídeo, vão estar disponíveis no início da próxima semana em www.mundogel.com.br. E parece que está chegando ao fim a novela com o satélite Cibers-3. O satélite sino-brasileiro de recursos terrestres passou pelos últimos testes na China nesta semana e a previsão de lançamento é para dezembro deste ano. Em Pequim, na China, especialistas da Academia Chinesa de Tecnologia Espacial e do INPE apresentaram e discutiram os testes elétricos e ambientais do Cibers-3. Este é o quarto satélite desenvolvido pelo programa Cibers e mais um satélite, o Cibers-4, está programado para ser lançado em 2015. Desde 2004 o INPE distribui imagens gratuitamente dos satélites Cibers. E um destaque da semana foi que uma comissão da Câmara dos Deputados revogou a exigência de georreferenciamento em todas as situações em que o memorial descritivo alterar o registro de imóveis. Pela Lei de Registros Públicos, essa exigência é restrita aos casos de desmembramento, remembramento, loteamentos e transferência de imóveis. O projeto ainda será avaliado por outras comissões antes de ir à votação no plenário. Esta semana foi lançado o site do Mundo Geoconnect 2014, que vai acontecer de 7 a 9 de maio em São Paulo e pelo Facebook várias pessoas já confirmaram presença e deixaram seu recado no mural do evento. O pessoal do GVSIG Rússia postou sobre o seminário online que nós realizamos sobre geoprocessamento avançado no GVSIG. Se você entende russo, está aí na tela. E ainda pelo Twitter, o Luiz Sadek e a Rúbia Morato enviaram para a gente comentários sobre o webinar de Big Data para análises de trânsito. Na próxima terça-feira, dia 17, nós vamos realizar um seminário online em parceria com a Blue Marble. O tema é muito pertinente, que é a pergunta, o SIG de baixo custo está disponível para todos? Inscreva-se gratuitamente e participe. E no mês de outubro vão acontecer dois grandes eventos no setor. O Intergeo, maior evento de geoinformação do mundo, vai acontecer de 8 a 10 de outubro em Essen, na Alemanha. E uma semana depois, de 16 a 18 de outubro, vai acontecer em Lima, no Peru, o encontro latino-americano de usuários Esri. A Mundo Geo é apoiadora desses dois eventos e vai estar presente para trazer todos os detalhes para vocês. Esses foram os destaques dessa semana. E se você tiver alguma sugestão, manda um comentário para nós. É isso aí. Até a próxima semana. Inscreva-se no nosso canal para receber os vídeos em primeira notificações.